Kat Middleton dá palmadinha a William Passadeira da Gala dos Prémios BAFTA. Ponto e vírgula Kat Middleton e William estiveram presentes este domingo na Gala de Entrega dos Prémios BAFTA. Em Londres, Inglaterra, e a princesa de Gales surpreendeu com uma palmadinha que deu ao marido. Ponto e vírgula ao momento foi registado em vídeo pela revista Vogue, a princesa Kat deu ao princípio William uma palmada de amor na chegada aos BAFTA 2023. Provando que a realeza é tal e qual nós, um homem e mulher comum que também andam na brincadeira um com o outro. Ponto e vírgula Kat Middleton foi ainda mais motivo de notícia a usar um vestido Alexander McQueen que já tinha usado em 2019 para o mesmo efeito, brincos de azara e luvas pretas. Ponto e vírgula 76, a sobrescrito edição dos BAFTA Film Awards realizou-se no Royal Festival Hall, em Londres.